Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Universidade Falada apresenta o audiolivro O papel do feminino nos relatos dos viajantes portugueses, de autoria de Gledson Souza. Gledson nasceu em Juazeiro do Norte, Ceará, e vive em São Paulo desde 1991. É escritor, poeta, diretor cultural da APCIFSP desde 2005 e tem vários textos em linha publicados em Portugal no site Triplove. Gledson tem cinco livros publicados. Hoje nós vamos falar sobre a presença no feminino nos relatos de alguns viajantes que estiveram no Brasil no início da colonização. No caso, os relatos de Caminha, Américo Vespúcio e Frei Diego Carvajal. Está lá, nos primórdios desse cristianismo que está na base, na formação da Europa. O germe das regras e dos discursos que definirão o papel da mulher, do feminino na sociedade. A retórica que delimitará de maneira precisa não somente a legislação, mas também como será a presença do feminino no imaginário coletivo, regulando assim, além da ordem, a presença do desejo e da mulher, protótipo do próprio desejo. O abandono do corpo jurídico romano no início da Idade Média não significou a substituição deste por outro de alcance universal, mas sim pela presença de códigos regionais bem mais empíricos, o Código Galo, o Código Germano, etc. Onde, de qualquer maneira, a mulher já encontra seu espaço previamente delimitado, faltando ainda, nesse começo da Idade Média, o verniz da retórica cristã, que depois cobrirá todos os atos e interstícios da vida. É São Paulo que insere no cristianismo esse elemento misógino que exige da mulher submissão e silêncio. Na carta aos Éfesos, no capítulo 5, no versículo 22, ele diz Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Ou na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 11, onde São Paulo diz Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. No capítulo 3, da primeira carta a Timóteo, as observações feitas sobre as viúvas dão a tônica daquilo que depois será usado como retórica, em parte, na caça às bruxas. A única viúva aceita é a viúva pobre, que não casou de novo e que não demonstra apetites carnais, como se o desejo pudesse ser extirpado da carne de quem o deseja, como se o desejo sentido pelas viúvas fosse em si um indício de sua própria criminalidade culposa. A retórica paulina voltará repetidas vezes, de maneira alusiva ou direta, à boca de inquisidores e torturadores do poder secular, porque ela delimita o espaço geográfico em que a mulher poderá circular e, além do mais, torna claro a autoridade masculina como emanada do próprio Deus. A dominação do homem sobre a mulher está inserida na lógica do mundo desde Adão e Eva. Num universo criado por um Deus masculino, a imagem e existência da mulher é quase um acidente. Claro que essa visão nos primórdios do cristianismo não é uniforme em todos os grupos, porque, como bem o demonstrou a pesquisadora norte-americana Elaine Pejols, não houve a uniformidade e coesão que a igreja tenta nos passar acerca dos primórdios do cristianismo. E entre outros grupos, entre os quais podemos citar os gnósticos, seita ou agrupamento do início do cristianismo com a diferente concepção da religiosidade, eles reivindicavam uma condição diferente para a mulher, como diferentes eram suas concepções sobre Deus, incluindo aí uma concepção de um Deus pai-mãe. Mas, diferentemente da corrente ortodoxa cristã, que procurava uma coesão e uniformidade a custo da heterodoxia e a custo de... Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros. Tchau! Tchau!